Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Hoje comemora-se o Ano Novo Judaico e viemos especialmente numa casa típica judaica que faz esse jantar maravilhoso. Queremos desejar, nós do gente carioca, um xaná tová um metuká, que tenha um ano simples, um ano feliz, um ano doce, um ano de alegrias, sem tristezas, sem lamúrias, sem melancolia. Essa é a tônica do programa Gente Carioca. Xaná tová, que vocês têm um ano perfeito, um ano que vocês querem. É o amor que nos traz e que nos recebe, vocês aí da nossa plateia, do nosso público, que é imenso. Xaná tová um metuká, amor para vocês, sorte para vocês, saúde para vocês. E já começando, Cida Moraes esteve lá no Teatro Fashion Mall, o espetáculo Love Story, o musical de romance de amor. Cida Moraes, é com você. Gente Carioca! E Cida Moraes hoje invade Love Story, o musical. Vem com a gente nessa matéria que vocês vão adorar. E Cida Moraes hoje invade um espetáculo. Maravilhoso, chamado Love Story. Com, nada mais, nada menos, do que Tadeu Aguiar na direção. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, você. É um prazer imenso falar aqui para o seu programa. Bem, Tadeu, vamos começar a falar como é que foi a seleção desses atores. Bom, na verdade foi assim. Quando nós compramos os direitos, eu iria produzir como as pessoas do mundo inteiro produziram. Mas aí, na seleção de elenco, eu percebi que 70% dos atores que eu havia escolhido, eles eram negros e com um talento incrível. Aí um amigo meu, um dia, depois me perguntou assim, não tem papel de negro na sua peça para colocar um amigo meu? Aí eu achei, bom, alguma coisa está errada, porque se você acha que papel de negro, qualquer papel só pode ser feito por negro quando é negro, então alguma coisa está errada. Aí, com a produção, nós decidimos então fazer todo o elenco negro para mostrar que papel independe da cor da pele. Quando você pega um texto, nunca vem escrito Paulo, branco, por que vem escrito Paulo, negro, se o papel independe se ele é branco ou se ele é negro. Então, nessa peça, todos os personagens, o mocinho, o bandido, o empregado, o patrão, todos são negros, para mostrar que cor da pele não mede talento. Nossa, eu fiquei até arrepiada. Inclusive, teve uma exposição agora justamente sobre os atores que fizeram a Branca de Neve, negro, quer dizer, quem é que diz que uma negra não pode ser uma Branca de Neve? Isso só na ideia do autor, porque eu acho que qualquer ator pode ser tudo. Exatamente. A gente vê que as imagens dos desenhos animados, o mocinho é o branco, aí o vilão é o negro. Por que a Branca de Neve é só branca, só tem sete anões brancos? Por que o negro não é representado? Por que nesses papéis de protagonistas nunca o negro é colocado? Ele é sempre colocado no papel de escravo, no papel de morador de uma favela. E nunca, que eu estou dizendo nunca, mas estou generalizando, mas evidentemente a maior parte das vezes você vê o negro e ele mora na favela. Por que o negro não pode morar na Viera Soto? Por que ele não pode ser bem sucedido? Por que a gente não pode mostrar isso? Nós temos uma história muito dolorida. A filha de um amigo negro, muito bem sucedido na vida, tinha uma daquelas casinhas lindas que as meninas, que as crianças têm, que você pode entrar dentro, tomar chazinho, aquela coisa toda. Ela é negra e as amiguinhas brancas. Na casinha dela, ela fazia o papel da empregada da casa. Então, significa que isso é a referência que ela tem, que o negro sempre é o que serve. O negro é aquele que é o empregado. É submisso. É submisso. E as amiguinhas, que não eram a dona da casa, que a dona da casa era ela, eram aquelas que eram servidas por ela. Então, a gente precisa começar a quebrar essa história. Tem um filme, uma pesquisa que é muito dolorida também, que tem duas bonecas, uma branca e uma negra. E aí pergunto para várias crianças, inclusive negras, qual é a mais bonita? A própria negra indica a branca. Qual é a que você acha que é a mais boazinha? Ela indica a branca. E aí depois o entrevistador pergunta, com qual você se parece? Ela fica assim e percebe que ela se parece com a negra. Então, a gente tem que mudar alguma coisa. Eu acho que o Love Story é uma história que não fala sobre racismo. É uma história de amor. De amor, coisa que a gente precisa. Exatamente. Então, é uma história de amor sem que a gente levante uma causa. A gente está levantando a bandeira na medida em que a gente faz uma história que não fala nada sobre temas afrodescendentes, mas fala sobre ser humano, raça humana. Para mim não existe raça negra, raça branca, não. É raça humana. Bom, Tadeu, eu acho que você resumiu o que todos nós precisamos ouvir. Que a gente, preconceito, não está com nada. Não. Chega, né? Nós estamos no século XXI. Não dá mais para ficar brigando para quem tem cor branca, preta, amarela. Não, acho que todos nós somos de um mesmo planeta. Todos nós somos humanos. E é isso que conta. Obrigada, Tadeu. E gente carioca sempre invadindo a sua casa com o que acontece do melhor. E o menu hoje é Love Story. Vamos amar que é o melhor. Gente carioca, que maravilha. Bom, Cacau, que moça pequena e grande de talento, né? Obrigada, obrigada. O que você achou do Love Story, na realidade, em relação a esse personagem de amor que você acabou de viver? Ah, esse personagem é um presente, né? Eu já estou há um tempo nessa carreira e ganhei esse presente do Tadeu Aguiar. É um personagem com muita cor, que vai do drama à alegria súbita. É um personagem muito alegre, mas que tem essa... Será que eu já posso falar o final? Não posso falar o final. Não, não fala, não, bafa! Mas esse filme é um clássico, né? Então, quem conhece o filme Love Story já sabe mais ou menos a história. Mas tem que viver, porque é um musical e eu tenho um parceiro incrível, que é o Fábio Ventura, que tem uma voz linda. E é muito bom poder contracenar com esse elenco talentoso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Realmente é um presente. Cacau, quantos são em cena? Somos 11, né? Somos 11. Eu contei. É 11 mesmo. Somos seis homens e cinco mulheres. Dentre elas tenho a minha mãe, que faz a minha mãe. Tenho o personagem do Rony Marruda, que faz o pai do Fabinho. O meu par maravilhoso, o Fábio Ventura. Vamos aproveitar que estamos aqui com ela. É porque se ela invade, é assim mesmo. Ela vai invadindo. Puta que pariu! Eu não imaginava que fosse assim. Fica calma, Dini. Vai dar tudo certo. Ai, de repente, me deu vontade de me chamar. Sofia, não. Meu pai vai te adorar. Eu te garanto. Fábio, e o teu personagem, esse amor? Você já viveu um amor como esse? Já, mas que, graças a Deus, não teve um final tão subitamente trágico, assim, né? Que não seguiu as ordens naturais da coisa, porque acaba terminando muito cedo, porque com só 25 anos, né? Mas já posso dizer que amei bastante e estou amando bastante. Bem, então a gente vai terminar com esses dois aqui, mas vai continuar com o elenco. É convidando todo mundo para assistir o espetáculo, né? Exatamente. Então, Love Story, que é de sexta a domingo, sexta-feira e sábado às nove, e domingo às... Espera aí, vamos fazer? Sexta e sábado às nove, e domingo às oito, no Teatro Fashion Mall. Estamos todos aguardando vocês. Venham se emocionar com essa história linda. Love Story. Me dediquei, me concentrei, não há mais aulas para namorar, mas hoje, isso hoje, eu vou... Estou tão nervoso, por que eu não sei... Bem, menino, o seu nome? Raí Valadão. Canta, hein? Obrigado, muito obrigado. E o que você está achando do espetáculo, do teu primeiro espetáculo, não? Não, não é o primeiro espetáculo, não. Eu estou adorando trabalhar com esse elenco, com essa produção toda, a equipe maravilhosa. A história é muito emocionante, né? Todo mundo que vem aqui sai diferente, não sai do mesmo jeito que entrou. E eu gosto de trabalhar com isso, com que a arte possa trazer algo de bom, que a arte mude, de alguma forma, a pessoa. Eu gosto disso, de causar algo de interessante nas pessoas. Então, espetáculo é bom para quem quer mudar de vida. Meu nome é Caio Giovanni. Me fala, você... Qual é o teu primeiro espetáculo, teu segundo? Não, é... Você era o quinto? Já trabalhei em alguns espetáculos, mas esse aqui é o primeiro de maior proporção, né? Eu vim de uma... Do coral de igreja. Que massa. Sim, sim. E vivo da música, e isso é muito interessante. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar compondo esse elenco de maravilhosas pessoas, de maravilhosos amigos. E eu estou muito feliz de estar aqui. Opa, que delícia, hein? O elenco... Dizem que quando uma coxia é boa, o elenco é tudo de bom. O que tem de coxia... Eu não quero tocar nessa... Ó, corta! Emílio Farias. Emílio Farias. Gente, uma voz assim, um pouco parecida com a do Emílio Santiago, pode ser? Ah, pode ser, quem sabe? Sorriso, pelo menos, sim, né? É o teu primeiro espetáculo? Não. Não, é o meu primeiro espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu vim... Eu sou do Rio Grande do Sul, e daí, através das audições, passei... Estou morando no Rio de Janeiro faz quatro meses, e estou com essa galera bonita aí, fazendo espetáculo. Tudo de bom, quer dizer... Eu não preciso de muita coisa, né? Estou bem na fita, né, galera? Era um piano, a minha feitição, me conviveu, me aconferiu, e eu resolvi também tocar... Rafaela. Rafaela, me fala, é o primeiro espetáculo teu ou não? Não, é o meu segundo espetáculo. O primeiro que eu participei foi o Alabê de Jerusalém, mas esse foi um presente que eu ganhei. Foi um presente? Foi. Menina, você está me parecendo alguém que eu já conheço, não sei. Eu acho que foi... Será que... Hum, não sei, peraí, a Bafa. Não, quem é que fazia... Ah! Ah, Jennifer! Porque todas são muito parecidas, né? Ai. Todas são lindas, iguais, né? É verdade. E você tem uma cara de mãe, uma mãe austera, né? Eu acho que eu sou um pouco assim mesmo. Acho que é meu também. É o teu primeiro espetáculo? Não, né? Eu não. Você já está como atriz há quanto tempo você ia? Na verdade, a primeira coisa que eu fiz, assim, de teatro, foi em 2010, 2009, 2010. Mas eu já tinha feito televisão, fiz a novela Duas Caras, fiz um elenco de apoio na novela Duas Caras. E o primeiro espetáculo profissional mesmo foi o Era No Tempo do Rei, foi o Bem do Mar. Está vendo? É tanta coisa. Foi o Bem do Mar. É novinha, mas ela tem história. Começou assim, ó. É. Porque, na verdade, eu fui vocalista durante muito, muitos anos. Trabalhei com alguns outros artistas, Santa de Sá, Fernando Abreu. Fiz muitos discos, muitos DVDs, muitos CDs. E entrei no teatro em 2009, por aí, 2010. E aí, fiz o Bem do Mar e vim fazendo, vim fazendo, vim fazendo, fiz de Maia, fiz Era No Tempo do Rei. E aí, vim parar aqui, com o Tadeu. Bem, vamos continuar, porque tem muita moça bonita para a gente entrevistar. Ai, tem uma especialmente fofa, toda de rosa, que ela faz um... Ai, ela faz a Jennifer novinha, né? Não, a mãe, né? A mãe. Na verdade, eu sou a mãe da Jennifer. Eu apareço como a mãe da Jennifer que morreu. E dou, tipo, uma lembrança, né? Da mãe que cuidou da Jenny, quando ela ainda era muito pequena. Porque ela morreu muito cedo. Por isso que eu faço, que é uma mulher que morreu muito cedo. A gente falou em mãe da Jennifer, mas a gente não apresentou essa atriz. Vamos, vamos... Aliás, parabéns pela voz de todas, né? Obrigada. Obrigada. Seu nome? Esther Freitas. Esther, você é novinha, Esther. Não vem me dizer que você tem, assim, muito ano de história, que eu estou ficando velha. Tudo bem, mas assim, não, né? Assim, não. Também é. Também é. Lá vinha. É, lá vinha, fala. É, então. Eu não morava aqui no Rio. Eu me mudei há pouco tempo. Faz um ano que eu me mudei pra cá. Então, assim, estrada aqui no Rio, eu só fiz a turnê do Simonal. E depois, logo após, eu entrei pra cá. Ui, abafa. Agora, vamos pra ela, que ela faz um... Como é que é o negócio? Me ensina. Ru, ru. Ai, doores. Vamos fazer pra eles. Vamos fazer, ó. Vamos fazer pra eles. Ru. 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 Menina, que delícia isso. Adorei. Gostou? Seu nome. Suzana Santana. Suzana, me fala da sustrada. Vixe, comecei como cantora. Acho que todo mundo aqui, a maioria, começou como cantora. E no teatro mesmo, eu comecei em 2011, em projeto de teatro da Universidade, da Unirio. E dali eu descobri, assim, essa coisa de atuar. E aí fui indo, fui fazendo testes, fui participando de alguns musicais, comerciais, algumas coisas assim. E parei aqui também. Bom, gente, obrigada. Ru. Gente, carioca sempre levando pra você o que acontece no Rio de Janeiro e com... Até que essa legalidade, enfim, meu senhor. Se você se casar com ela agora, vai ser pra viver um amor e uma cabana. E pode estar certo. Não vou lhe dar dinheiro nem pra pagar a cabana. Pai, eu não vou discutir a cabana. Mais amor. O senhor não faz ideia do que seja isso. Jacob, larga esses quadros de merda e vamos embora. Tá aí mais uma prova de que você não é um adulto. E você acha que eu ligo porque você acha? Liga sim, e muito. Meu Deus do céu, mas o que que tá acontecendo aqui? Vamos pro lugar onde nos tratem melhor. Eu não tô entendendo. Não precisa entender, só vem comigo. Que merda aconteceu aqui? Oliver Terceiro, foi isso que aconteceu. Quer parar de se comportar com uma criança, me mata e me conta que merda aconteceu aqui? Ele não me respeita? Nunca me respeitou. Rony, você, com essa classe toda, né? Percebi, até tô me candidatando à esposa, porque... Aristocrata, né? Aristocrata, né? A cara da riqueza. A cara da riqueza, um poder só. O que que você... O love story, né? Você já viveu algum amor assim? Olha, sinceramente não. Ainda bem, né? Minhas paixões sempre tiveram um final feliz, graças a Deus. Ai, Rony, há quanto tempo você ensaiou pra esse espetáculo? Você já tá nesse espetáculo? Há dois meses já. Foi o convite do Tadeu, eu fiquei contente. Apesar de ser um musical e eu não estar cantando, não tem nenhum solo, mas é um prazer estar trabalhando com esse elenco maravilhoso que eu já conheço, já trabalhei com algum deles já, em ópera do Malandro e tudo. Todos eles já são conhecidos, os meus, de longa data e são um elenco, assim, de primeira linha. Prazer enorme poder dividir o palco com eles. Venham assistir Love Story, uma história emocionante mesmo. A gente tá precisando falar mais de amor. É disso que o mundo precisa. Ah, não tenha dúvida, a gente carioca precisa sempre falar de amor. E a gente tá aqui de sexta a domingo, sexta e sábado às 21h e domingo às 8h da noite. Contamos com a sua presença. Obrigada, beijo. Beijo. Gente carioca, invades na sua casa com tudo que é de bom. Vida Moraes de São Conrado, para o Juiz de Carioca. Agora é contigo, Resc. A nossa vida vai recomeçar. Vida Moraes de São Conrado, para o Juiz de Carioca. A nossa vida vai recomeçar. A nossa vida vai recomeçar. A aprendi que é sorte vem. A sorte vem. Vem buscar, que eu busquei. Em Nova Iorque eu encontrei. Um bom lugar pra trabalhar. Os sonhos são pra realizar. Pra realizar. Sei que há. Uma revirão. Depender quem precisar. Sem caso a se julgar. Um escritório só pra mim. Nossa vida vai mudar. O que você acha? Mudança de endereço? A partir de 1º de junho de 1967, a residência do senhor e da senhora Oliveira de Porto será na rua 63, La Breche, número 26, Nova Iorque, Nova Iorque. Gostou? Ai, meu tomo, morris. Mas nós somos Nova Iorque. E da janela ao central bar, visão melhor ninguém vai ver. Piano pra tocar o bar, e o rio são a correr. Carmelho, rock, musical, um restaurante, um nosso bar. E aquela estátua cordial, melhor cidade pra mandar. Gente Carioca!